Deixa eu te falar, se você tá assistindo esse vídeo é que com certeza você já escolheu o seu lado nessa briga de titãs aí que vai ser Godzilla vs Kong. Qual que é o seu time? Comenta aqui embaixo. Se é Teamzilla ou Team Kong? Bom, eu particularmente não faço ideia do que vai acontecer, eu tenho algumas teorias como a gente viu nos nossos últimos vídeos aí. Então se você não viu eu vou tá deixando aqui nos cards pra você ver. Mas uma coisa que a gente não esperava é que talvez o King Kong pudesse bater de frente do jeito que ele tá batendo com o Godzilla. Tanto em poder quanto em tamanho também. Aquele machadão e aquela força do Kong lá, o bagulho não é brincadeira não. Só que assim, se você viu o trailer do filme, você viu que o gorilão, o mamaco tá gigantesco. Ele tá do tamanho do Godzilla praticamente. E caiu na porrada sem dó, dando aquele gancho de esquerda. Ou foi de direita? Foi de direita. Mas a pergunta que não quer calar é... Que tipo de anabolizante o King Kong tomou pra ficar grande? Tipo umas quatro vezes maior desde o filme dele. Pra crescer tanto igual ele cresceu. Assim, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a altura do Godzilla. Muita gente dizendo que ele tinha ficado menor. Então eu fiz o vídeo provando que talvez ele não tenha ficado menor coisa nenhuma. Vou tá deixando nos cards também, confere lá. Mas sobre o King Kong, ele cresceu tanto desse jeito? Onde? Como? O que que ele fez, cara? Se você não tá lembrado do filme salvo dele, se você tá na dúvida, fica até o final desse vídeo que eu vou te falar exatamente o que que aconteceu. Fala galera, aqui quem fora Pedrosa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sintam-se em casa, sinta-se bem confortáveis. E mano, se você assistiu Kong, A Ilha da Caveira, aquele filme de 2017, ou até mesmo o filme do King Kong maravilhoso do Peter Jackson de 2005, aquele sim, eu gosto pra caramba. Você deve ter se impressionado quando você viu o tamanho do King Kong nesse filme, nesse trailer, e ter se perguntado, mano, que raios que aconteceu? Isso porque nesses filmes Kong, A Ilha da Caveira e King Kong de 2005 do Peter Jackson, o gorilão não tinha essa altura gigantesca aí que ele tá nesse filme agora, cara. Lá nesses filmes, ele nem tinha passado dos 32 metros. Na verdade, se eu não me engano, no filme de 2005, ele tinha apenas 7 metros. Tipo, já era um monstro gigantesco, mas não era nada perto aí dos 32 metros que o Kong tinha aí na Ilha da Caveira nesse filme de 2017. Muito menos o tamanho que ele tem agora, cara. Se liga, se você não tá ligado, agora aí em Godzilla vs Kong, o macacão, ele tem 106 a 108 metros, cara. Olha tanto que o bicho cresceu. Só pra você dar uma lembrada, 106 metros era a altura que o Godzilla tinha lá no filme de 2014. E lá naquele filme, a gente já viu que ele era alto, mas tipo, muito alto. E assim, agora eu vou te explicar essa altura nova aí do King Kong, como ele ficou tão grande, mas eu vou ignorar o filme de 2005 que não tem nada a ver com esse monstroverso de agora. Então nem faz sentido falar dele. Mas levando em consideração que o King Kong de 2017 lá, ele tinha mais ou menos aí 31, 32 metros, como é que ele chegou nessa altura impressionante de 106 a 108 metros nesse filme agora? Se liga, primeiramente a gente vai ter que lembrar dos fatos apresentados até agora, e é bem simples, dá uma olhada. Lá na ilha da caveira, os exploradores chegam na ilha, e eles encontram os nativos de lá e o Marlow, que era um piloto que ficou perdido lá durante as guerras. O verdadeiro cara que é o motivo dessa viagem maluca que eles se metem lá depois. O Marlow então conta a história do King Kong pros exploradores, ele conta tudo o que ele sabe, e diz que anteriormente outros gorilas gigantes, que seriam aí os pais do Kong, também habitavam a ilha. Isso bem antigamente. O que aconteceu é que eles foram atacados pelas criaturas das cavernas, os Skullcrawlers. E aí, todo mundo morreu! E só restou o Kong, o último da sua espécie cara, o último titã gorilão da espécie. E o que a gente sabe, a informação que a gente tem, é que quando os pais do Kong morreram, eles tinham 60 metros mais ou menos de altura. E que com certeza, quando eles morreram, ainda estando com 60 metros, eles ainda também estavam em fase de crescimento, e poderiam crescer bem mais do que isso. Mas mesmo assim, a conta ainda não fecha, porque 60 metros ainda é bem menor do que 106 metros, que é o que o Kong tem agora. Então, alguma peça tá faltando aqui, né? Graças ao diretor aí de Godzilla 2, Rei dos Monstros, o Michael Dougherty, a gente tem uma ideia do que aconteceu pra ele ficar tão grande. Numa entrevista lá pro site Bloody Disgusting, ele falou que basicamente lá no filme Sol do Gorilão, ele ainda era um adolescente. Isso foi falado durante o filme também. E como a gente sabe, adolescentes, cara, crescem pra caramba, né? Nessa fase aí da adolescência, os caras crescem mais do que qualquer coisa. Eles só comem e crescem, comem e crescem. E se a gente fizer o cálculo de 1973, que é quando se passa o filme do King Kong e Ilha da Caveira, já se passaram mais ou menos aí uns 45, 50 anos. Então, com certeza, dá pra esperar que o cara vai crescer mesmo, né? De 50 anos pra cá. E fica ligado, mano, que vai ter muito vídeo de Godzilla vs Kong aqui no canal ainda, então você não vai querer perder, é só você fazer uma coisinha pra mim. É só você deixar o seu botão no like aqui embaixo, simples, fácil e rápido, e caso você tenha caído no canal de paraquedas, é só você se inscrever, cara. Você não vai perder mais nenhum vídeo. Então, agora que você já deve estar inscrito, você se inscreveu, né? Tá bom. Então, volta pro vídeo. Então, isso já explicaria essa nova altura aí do King Kong, 106 metros, o bucho tá gigante. Tudo bem que a gente não sabe até qual idade a espécie do King Kong cresce, por quanto tempo eles se desenvolvem e tal. Mas a gente consegue chutar que, nesse momento, agora, o Kong é muito mais velho aí do que seus pais já foram um dia. Então, se a gente considerar esses 50 anos de desenvolvimento aí, e ainda considerar que ele não parou de crescer, ele conseguia chegar facilmente aos 100 metros, né? Então, fazendo alguns cálculos aí, dá pra chutar que o Kong tem mais ou menos aí uns 80 anos e 106 metros. Ele passou aí dos 100 metros. O que é algo extremamente impressionante, por sinal. Sentiu firmeza? Parece o popó. Mas também tem a outra parte, cara. Ele precisa de alimento, né? Sem alimento, uma pessoa não cresce. É a mesma coisa com o gorilão, com o Kong. Se alimento, o cara não cresce. Em um dos meus vídeos que tá aqui no card, eu cheguei a zoar, fazer uma brincadeirinha, que ele tomou biotônico, fontura e sustagem kids. E é quase isso. Me diz aí o que a sua mãe falava quando você era criança e não queria comer as suas verduras e legumes. Pois é, ela dizia mais ou menos algo assim. Se você não comer, você não vai crescer. Essa não é necessariamente a voz da sua mãe, tá? É só a minha imitação ruim. Mas essa é a ideia. Se você não come verduras e legumes, você não cresce. Então pro King Kong crescer, ele também precisava continuar se alimentando. E tipo, muito. E aí que a gente entra na Terra Oca. Não a gente, mas o Kong. Como a gente sabe aí no universo de Godzilla, o monstroverso, o planeta segue a teoria da Terra Oca. Ou seja, por debaixo da Terra tem vários caminhos, várias ramificações que levam à Terra Oca. Ou seja, o centro da Terra seria Oco e tendo várias espécies de monstros diferentes lá, que são os Titãs. Que é basicamente onde eles moraram, onde eles foram criados e tal. O que dá a entender, então, é que o King Kong, quando ele acabou de derrotar e matar os Skullcrawlers, todos os monstros que mataram a sua família, todos os monstros que eram ameaça em cima do solo lá da Ilha da Caveira, ele simplesmente foi descansar, foi hibernar por alguns anos, não sei. Então ele desceu pra Terra Oca, onde com certeza tinha muito alimento lá pra ele. Alimento que ele precisava comer. E assim, cara, cresceu, mas cresceu pra caramba. Vem, monstro! Vem, monstro! Pode vir comigo, monstro! Se a gente pegar essa informação de que se passaram mais ou menos 50 anos, e que ele evoluiu de mais ou menos 30 metros pra mais de 100, talvez se a gente fosse seguir a lógica, a gente sabe que adolescentes não crescem, tipo, muito mais do que isso, né? Seguindo a proporção, não sei. Mas assim, o Monstro Verso foi criado para ter lutas de Titãs, cara. Monstros gigantescos. Brigas colossais dos maiores kaijus, e não daria, né? O Godzilla, o monstro gigantesco de 120 metros, lutar contra um gorilinha de 30 metros. Não daria, a conta não fecharia, não bate. O bicho ia ser detonado numa cacetada só. Mas mesmo assim, eu não sei se a altura do Kong seria um empecilho, né? Para os produtores fazerem esse filme, cara. Mas eles deram um jeito de planejar bonitinho o universo pra fazer com que o Kong crescesse absurdamente, ficando aí mais ou menos da altura do Godzilla. E deu certo? A gente curtiu? Então, meus queridos, pode ter certeza que a briga vai ser boa, e a emoção não vai faltar. Vai ser porradaria atrás de porradaria, soco na cara, raio ultravioleta, nossa senhora. Ah, e só pra lembrar também, como se já não fosse o bastante, o Kong ter crescido tanto, o diretor lá, o Michael Dougherty, ele também afirmou uma parada. Ele disse nessa mesma entrevista que o Kong tem algo a mais, que é o fator da inteligência dele. Por ele ser um primata, ele tem um pouco mais de inteligência do que um lagarto radioativo. Então, imagina, força bruta, absurda, inteligência, um machado gigante e 100 metros pra cima do Godzilla. Mano, o negócio vai ferver. Do outro lado, temos poderes radioativos, uma pele quase impenetrável e uma mordida extremamente forte. Então, mano do céu. Eu não sei vocês, mas mais uma vez, eu tô dizendo que essa briga vai ser boa pra caramba. Fica ligado que vai ter bastante vídeo aí de Godzilla vs Kong vindo aqui pro canal, então você não vai querer perder. O que a gente gosta aqui, independente da proporção, do tamanho dos monstros é porradaria. Mas deixa aqui embaixo, então, o seu time me diz quem é que vai ganhar essa briga e me diz se você curtiu esse crescimento absurdo aí do King Kong, cara. É sério, deixa pra mim nos comentários que eu quero muito saber. E se você gostou desse vídeo, eu fiz ele com muito carinho só pra você, então deixa o seu botão aqui embaixo nesse like. É muito importante. Assim eu vou saber se você gostou realmente ou não do vídeo. E se você caiu de paraquedas aqui no canal, não conhecia, mas gostou da nossa explicação aí do tamanho do King Kong, você não vai querer perder os nossos outros vídeos, né? Então se inscreve clicando aqui embaixo nessa fotinha, cara. Você não vai perder mais nada. Pra dúvidas, críticas ou sugestões, escreve nos comentários que eu anoto tudo. E não esquece de ver esses vídeos que eu tô deixando aqui, ó. Na sua direita, só pra você. E ficamos por aqui. Obrigado mais uma vez por ficar comigo até aqui. Até agora, até o nosso próximo vídeo e... Tchau!